você sabe o que é hipster? não, o que é hipster? hipster? tu sabe o que é hipster? não, é largadão pra mim não tá mais à vontade nada de coisa que me incomode, entendeu? você tá bem à vontade tranquilo, e ir pra colocar no carro o hipster é o que há um tempo atrás a gente chamava de ser modernismo o hipster ele é uma pessoa que busca estar super antenado, com tendências à frente do tempo ele tem que estar diferente de todo mundo, o que vai vir ainda, ele surgiu mais ou menos há um ano e meio que as pessoas começaram até nomeando, e isso acho que nomeando talvez um pouco mais recente de seis meses, oito meses, coisas assim, mas mais ou menos um ano e meio que é chique você usar produtos que você criou, que você inventou, que você reproduziu, mas que não é dito na realidade são produtos diferenciados, que você busca em locais inusitados, vamos dizer assim mas que muitas vezes você é produzido depois de aprender com a especialista em moda, o que é ser hipster, nós viemos para o centro do Recife escolher alguns acessórios para você montar o seu look, tudo bem baratinho ela pode encontrar em diversas ruas, seja loja de bijuteria, loja de roupas populares, até no camelô anéis, jamais, anéis, maquiagem, normalmente boca muito salientada, quando não, quando não é a boca, os olhos e uma coisa que eu tenho observado, embora todos os maquiadores digam que quando você marca os olhos você não marca a boca e vice-versa, as pessoas agora estão perdendo esse pudor marcam os olhos em muito batom vermelho e rosa, em muito excesso então você está sempre pronta para qualquer ocasião, dentro desse seu contexto Shopping e camiseta, porque você pega um shopping, você dá uma trabalhada nele, aplica umas taxas você dá um spray metalizado e você bota uma camiseta básica e por cima joga um colete esse seu colete de repente foi um dia uma jaqueta e hoje em dia está alto você pega ela e dá um contrato diferente e aí 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 e aí